Com o tempo, com o tempo, com o tempo A Lula, chame a dança na mãozinha E no final, vai dar uma voltadinha Pode pular, pode pular Prepare o terreno, que a dança vai começar Eu sou louco por teu coração Loco, louco de amor por ti Loco por teu coração Eu sou louco por teu coração Eu sou louco!